Marcelo, que ele é meu parceiro, tá no coração, muito grato, muito grato a ele também. Vocês cresceram juntos? Tipo assim, não vou falar que a gente cresceu junto, porque eu conheci ele, ele já tava, tipo, num ramo de artista também, eu também tava, tá ligado? Só que, tipo, ele ainda não tava, tipo, estourado mesmo, que tem que tá agora, graças a Deus, tá ligado? Ele tinha em volta de 40 mil seguidor, por aí, tipo, mesma quantidade que eu tô agora, um pouquinho menos ainda. E aí, né, começou a ficar muito, muito junto mesmo, tá ligado? Fazia várias paradas juntas, trampo, principalmente música. Várias músicas, tanto que teve um podcast que ele foi, tá ligado? Que ele mesmo falou que a música dele lá, se você me chamar, foi o que eu ajudei a escrever, tá ligado? Se você me chamar. Essa parte aí, eu que fui. Foi não, viado, vem nessas brisas, pum, tipo, sei lá do que o meu moleque estourado, pra mim é uma gratidão, tá ligado?